O que é a verdadeira crença? O que é a verdadeira crença? O que é o juiz ou intérprete, em vocabulário tardio e provavelmente mais próximo do sentido que tem na obra de sexto, que é o autor que nos transmitiu o pensamento de Heráclito, se encontra na origem do termo critério, exprimindo a noção de faculdade ou norma do juízo. Ele exprime, então, tanto o parâmetro mediante o qual esse se dá, quanto o próprio juízo acerca de algo. Considerado o termo nesta acepção, podemos pensar que sexto, empírico, esteja conferindo ao logos a função de deliberação ou decisão a respeito das informações obtidas pelos sentidos. Se assim é, o logos não constituiria um instrumento autossuficiente para o conhecimento do mundo que aparece e que devem, mas seria antes um parâmetro para se julgar as nossas percepções sensíveis em vista deste conhecimento. Neste caso, razão e sensação seriam ambas necessárias e se complementariam no processamento do conhecimento. Embora a primeira desempenhe o papel proeminente na validação de nossas apreensões sensíveis, cabendo-lhe, em última instância, a função de validá-las ou descartá-las, contudo, a segunda depende, ou seja, a razão depende das sensações para desencadear a sua interrogação sobre o mundo. Vejamos-se a bem este o caso mediante o exame dos demais testemunhos. Com relação a Parmênides, por sua vez, um testemunho de Teofrasto parece sugerir que tampouco no pensamento do Eleata a sensação tenha sido de todo descartada como se poderia imaginar. No tratado sobre as sensações, Teofrasto escreve Diz Parmênides com efeito que sentir é a mesma coisa que pensar. A autenticidade deste fragmento foi objeto de contestação entre os estudiosos do pensamento parmenidiano em virtude da dificuldade que se observa no confronto das tradições interpretativas. Em alguns casos, a dificuldade em reconhecer sua autenticidade decorre da consideração da segunda parte do poema, a parte da opinião. Como então considerar tal tese? A nós, nos parece que tal tese seja legitimamente uma tese de Parmênides, assim como também é legítima a segunda parte do seu poema, em que se anuncia o tipo de conhecimento de que são possuidores os homens que trilham a via das opiniões, embora destituída dos atributos da verdadeira via. A experiência desta outra via não se confunde e é superior àquela da via abatida dos mortais. Todavia, para enunciar a primeira via, não prescindiu do recurso às imagens sensíveis e, além do mais, tornou o mundo das aparências como lugar a partir do qual o traslado se inicia rumo à via que se encontra fora das sendas dos mortais. As musas operam neste percurso o deslocamento que possibilitará tal experiência. E a necessidade de sua assistência evidencia o quão difícil parecia Parmênides ser para os homens acostumados ao mundo das opiniões abandonar esta via das aparências para percorrer o caminho da verdade. Para começar, vale lembrar que todo o proêmio do poema de Parmênides, ainda como alguns autores tendam a considerá-la apenas como uma grande alegoria, constrói-se mediante um forte apelo a elementos sensíveis. Os versos iniciais falarão das portas que giram nas cravetas, claveiras, indicando a arquitrave, a soleira de pedra, os grandes batentes, farão referência ao som estridente emitido pelas rodas que giram nos eixos na alta velocidade do carro, enfim, uma série de alusões a experiências sensoriais. E tudo isso é emoldurado pela promessa de um aprendizado que se implica o abandono das sensações e das aparências por um lado, por outro, não abre mão do apelo às imagens sensíveis. Como então compreender uma tal consideração das sensações? Entre a natureza imediata dos sentidos e a clara evidência do que é sendo sempre, um caminho precisa ser percorrido. Um testemunho de Clemente de Alexandria nos oferece uma pista para compreender o estatuto das sensações em Parmênides. Trata-se das linhas que precedem e introduzem, no texto de Clemente, os versos do fragmento 4 de Parmênides. Diz Parmênides, considera como as coisas que, mesmo estando ausentes, na mente estão presentes firmemente. Como interpretar estes versos? Vejamos primeiramente como os compreendeu o próprio Clemente que os citou. Com efeito, observa Clemente, Se dizemos que existe um justo, dizemos também que existe um belo e também que existe um verdadeiro. Porém, estas coisas não as vemos nunca com os olhos, mas somente com a mente. Ora, o que Clemente parece indicar é que existe uma categoria de coisas cujo conhecimento não pode se dar única e exclusivamente pela via dos sentidos. Afinal, como no Ípias de Platão, conhecer algo belo, isto é, algo que tenha a aparência do belo, não é suficiente para dizer que se conhece o que é belo em si mesmo. O mesmo se passa com relação ao justo e o verdadeiro. Como, pois, conhecer aquilo que não se vê com os olhos nem se ouve com os ouvidos? O prêmio do poema, mais uma vez, é fonte para compreendê-lo. É necessário um movimento brusco, um movimento capaz de nos arrancar da comodidade da experiência na qual somos presos dos sentidos e de nos projetar em uma outra experiência perceptiva, aquela para a qual será necessário um verdadeiro e permanente empenho em vista da apreensão do que escapa. É interessante esta imagem porque Plutarco, no Tratado como Ouvir, vai falar do quanto representa uma dificuldade para aquele que é um jovem aprendiz ter que ouvir, por exemplo, uma repreensão ou uma censura do mestre. E o tanto que essa disposição e disponibilidade para ouvir é constitutiva daquilo que ele próprio será a partir do momento que começará a caminhar com as próprias pernas. Então, essa imagem fala de um certo movimento movimento brusco que tem que se fazer em um determinado momento e que, por vezes, pode vir da intervenção de um terceiro que nos chama à responsabilidade ou que nos desperta para perceber algo que não percebemos ou para ver algo que ainda não somos capazes de ver. Então, tem toda uma atitude da parte daquele que é o aprendiz no sentido de submeter-se a essa experiência que é uma experiência, por vezes, brusca e dolorosa mas necessária na experiência do conhecimento do mundo. O fragmento 107 de Heráclito diz que Se os sentidos são, pois, necessários à economia de um certo tipo e grau de conhecimento eles precisam, no entanto, serem submetidos a uma avaliação. Com efeito, eles não são em si, nem bons, nem ruins. O que os torna inaptos e os faz cacói mártires, mas testemunhas, se explica pela presença de uma alma bárbara, bárbara psiquê. Esta associação cacós-bárbarós, então, a alma bárbara e mal e bárbaro, nos oferece algumas informações sobre o modo de proceder dos sentidos. Considerando-se que a alma é tomada como princípio de vida, de animação, podemos dizer que as operações dos sentidos somente acontecem em um corpo animado. E que essas operações dos sentidos, ou seja, sensações, constituem, inclusive, uma das formas mediante as quais se percebe no corpo a ação da alma. Em última instância, é a alma que sente através do corpo. Em uma passagem do Tratado das Sensações, ao discorrer acerca da identidade entre sentir e pensar, em Parmênides, Teofrasta escreve que o cadáver não percebe nem a luz, nem o calor, nem a voz. Ou seja, um corpo privado de alma não é capaz de sensação. Então, ter olhos, ter ouvidos, ter mãos, ter língua, ter nariz, não nos faz capazes de audição, de visão, de tato, de paladar e de olfato. O que torna esses órgãos dos sentidos efetivamente capazes das sensações correladas é a presença no corpo da alma, ou seja, a estrutura anímica, né, psíquica, que mobiliza e anima o corpo. A sensação, em qualquer que seja a operação sensível em que ela venha a se produzir, pressupõe vida, e, portanto, a presença do princípio vital que é identificado com a alma. Se é, pois, a alma que torna possível toda sorte de percepção sensível, é a ela que se volta a atenção do filósofo quando se trata de avaliar a qualidade de uma sensação e a menor ou maior acuidade de uma percepção. Em certa medida, podemos dizer que é a alma que vê e que ouve. Uma alma bárbara coloca, portanto, em xeque a acuidade da sensação. De outra parte, só uma observação, que eu não sei se, até que ponto, essa palavra diz a todos o que dizia para um grego, né, bárbaro é aquele que fala uma língua diferente. É o que não fala a mesma língua que todo mundo fala. Então, uma alma bárbara é a alma que não fala a língua que se deveria falar, que é a língua do logos, da razão. Então, não é uma alma bárbara, no sentido de uma alma genial, não é bárbara essa alma, né. É bárbara no sentido de que ela não sabe falar a língua da razão. De outra parte, precisamos examinar também o sentido do termo barbaros. Este termo evoca o estrangeiro, aquele que não fala a língua de um determinado lugar, ou que demonstra um comportamento estranho aos costumes locais. Em que medida uma alma pode ser dita bárbara? No caso de Heráclito, temos uma conexão direta entre alma e logos. Diz Heráclito, de logos é a alma que a si mesmo se acresce. A própria escuta do logos, condição de possibilidade para o conhecimento da realidade do cosmos e de tudo o que nele existe, inscreve-se no registro de uma escuta interior. que tem certamente na alma seu topos, seu lugar de conhecimento.